Senhor presidente, é importante que fique claro para o Brasil que a oposição que está aqui fazendo obstrução e está mesmo fazendo obstrução é porque quer impedir que o governo sacrifique ainda mais o consumidor de energia elétrica que o governo sacrifique mais todas as famílias brasileiras e vamos sim continuar a fazer obstrução porque o nosso compromisso é com a sociedade não é com esse governo corrupto e irresponsável que está acabando com o Brasil nós votamos sim, senhor presidente